Mude, tente mudar, cabeça pra cima Olá queridos, está no ar mais um programa cabeça pra cima, muito bom, sempre muito bom estar aqui com você e poder conversar sobre temas relevantes, não é mesmo? Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência, pelo seu retorno, troca de informações, você sabe que particularmente eu fico assim muito feliz quando recebo os seus comentários dizendo que o que a gente faz aqui abençoa você, essa é a nossa missão de verdade e a gente fica feliz de poder estar alcançando o seu coração com o amor de Jesus A gente abençoa porque leva até você algo que é fundamental, algo que é significativo, nossa missão aqui é transmitir Jesus e a gente acredita que isso é feito quando a gente fala sobre os mais diversos temas Muitíssimo obrigada mais uma vez pela sua presença e interação conosco E obrigada também a você querido semeador de boas novas, você que é tão responsável por podermos estar aqui falando, aqui no cabeça pra cima, conversando com nossos telespectadores Obrigada pela sua oração, obrigada pela sua contribuição, que o Senhor Deus que conhece o teu coração, ele possa te retribuir de forma abundante, de forma preciosa Tanto com bênçãos materiais quanto com bênçãos espirituais, que ele seja eternamente o teu guia A todos vocês, muitíssimo obrigada pela companhia mais uma vez Você certamente já ouviu falar sobre TDAH, não é mesmo? Transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, comumente chamado de TDAH É um transtorno neurocomportamental que aparece mais comumente nas crianças e adolescentes Algo que afeta muito o desenvolvimento das nossas crianças e que precisa efetivamente ser cuidado Contudo, segundo a Associação Brasileira de Psiquiatria, menos de 20% da população com TDAH é cuidada aqui em nosso país É uma pena No Cabeça para Cima de hoje a gente quer conversar sobre esse transtorno E você vai conhecer também uma escola que foi preparada para cuidar de crianças com TDAH Começamos com o nosso informativo Distração, agitação ou hiperatividade, impulsividade, esquecimento, desorganização Esses são alguns sintomas de um transtorno neurobiológico de causas genéticas Que aparecem na infância e frequentemente acompanham o indivíduo por toda a sua vida É o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH A síndrome é mais comum em crianças e adolescentes Estima-se que ela ocorra entre 3% e 5% das crianças em várias regiões diferentes do mundo Em que o problema foi registrado No Brasil, o diagnóstico do transtorno é muito carente Especialistas acreditam que menos de 20% das pessoas com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade São tratadas corretamente no país O TDAH não é uma doença Mas pode ser tratado com o objetivo de aliviar os sintomas E melhorar muito a qualidade de vida de seu portador Pois é, viu aí? Não é uma doença, mas atrapalha E precisa ser cuidada Hoje a gente vai conversar e você vai entender tudo sobre o TDAH O chamado transtorno do déficit de atenção e hiperatividade Para falar sobre o tema, a gente tem um time muito especial aqui comigo hoje Tenho o prazer de receber o Cristiano Luiz Ele que é psicólogo, especialista em neuropsicologia Muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente Obrigado, te agradeço também, Celeste Um prazer estar aqui na Rede Boas Móveis Muitas vezes o pessoal fala o tempo todo TDAH não sabe nem do que está falando Já virou a sigla É que toma a linha de frente E às vezes uma criança, só porque ela é um pouquinho mais agitada Já vai sendo diagnosticada com TDAH Virou um pouquinho de lugar comum essa história? Pode-se dizer que sim Vai ser maravilhoso estar aqui para explicar um pouquinho mais para as pessoas Bacana, isso aí Também conosco hoje o Gabriel Froze Gabriel é advogado Mas ele é também o proprietário de uma escola Que foi preparada para alunos com déficit de atenção Muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente Obrigado, Celeste É uma honra estar aqui e poder falar alguma coisa com vocês Isso aí, um prazer Fiquei curiosíssima para entender Inclusive a sua motivação para uma escola desse tipo E a gente quer conhecer aqui bastante sobre ela Obrigadíssima, de verdade E completa o nosso time de hoje O Davi Balduce Davi é pedagogo E ele é também coordenador internacional Desta escola que você vai conhecer Obrigada por estar aqui com a gente Muito obrigado pelo convite, Celeste Muito bom estar aqui com todos vocês Isso aí Pois é, né gente TDAH A gente fala tanto sobre isso Muitas vezes as pessoas Até uma criança que ela começa a ser mais ativa Todo mundo já diz Ah, é hiperativa Tem TDAH Isso É um diagnóstico fácil de fazer É muito comum Efetivamente nas crianças Esse tipo de problema Na verdade acontece bastante As famílias, né Terem filhos Que tem algum comportamento agitado E que por conta de se falar bastante sobre o TDAH Já classificarem Ah, meu filho tem TDAH E eu acho que a grande questão atual É o que está acontecendo com essas crianças Que têm essa suspeita do TDAH Em buscar os profissionais especializados Para fazer esse diagnóstico Hoje nós temos Para avaliadores do TDAH Os profissionais mais indicados Que seriam o neurologista infantil E o psicólogo com a especialização de neuropsicologia Porque esse psicólogo com a formação de neuropsicologia Vai ter condições de usar testagens psicológicas E tem também, claro, uma formação mais específica Para analisar o que seriam esses déficits atencionais Através dessas testagens E o que vem acontecendo recentemente É que algumas pessoas procuram o neurologista Às vezes preenchem apenas uma guia Marcando alguns sintomas E às vezes pode ficar confundido Esse diagnóstico com outras coisas Por exemplo, uma criança com depressão Ela pode apresentar sintomas muito semelhantes Uma criança com algum transtorno de ansiedade Pode ter sintomas semelhantes ao TDAH Então tem que ter uma avaliação mais apurada Mais detalhada E o que acontece na neuropsicologia Para poder fechar esse diagnóstico Eu diria isso no primeiro momento A gente diz, né? É um transtorno neurocomportamental O que ela causa? Quais são os prejuízos Que a gente pode colocar assim Que o TDAH causa em uma criança? Olha, a princípio a descrença De todas as pessoas Quando ela fala que não entendeu nada Isso é um grande problema Se um pai escuta o filho falar Ah pai, não quero fazer o dever Mas por que você não quer? Não estou entendendo Não, meu filho não quer nada A primeira coisa que vem na cabeça Pela criação Que assim, eu tive Muitas pessoas Imagino que estão assistindo Um programa também Tiveram Ah, meu filho não quer nada Acredita no seu filho Verifica se o que ele está falando É verdade ou não Isso é muito importante Acreditar Verificar Levar um psicólogo Conversar Para poder ver o que está acontecendo Isso se você deixar a coisa rolar Como se diz no popular Se deixar rolar vai prejudicar Porque lá na frente você vai ver Que ele está indo mal realmente E aí causa depressão Causa uma série de outros problemas Bloqueios Entendeu? Então tem que ser levado a sério A gente fica assim O que é que vem antes O que é que vem depois A depressão Que pode ser confundida Com o TDAH Ou de repente O TDAH Que causa depressão Isso Você disse assim O tipo de criação Que eu tive Me permita perguntar Você tem TDAH? Olha Eu até estava conversando Ali fora Eu acho que eu tenho Um pouquinho de TDAH Porque Normalmente Não é querendo dizer Que eu sou melhor do que ninguém Pelo contrário Eu acho que todas as pessoas Têm alguma coisa Que elas gostam de fazer E quem tem déficit De atenção É isso Se o cara Se interessar por alguma coisa Ele vai Ser fera naquilo Normalmente Tem vários jornalistas Que tem TDAH E por que que ele Foi para essa área? Porque é paixão Ele aprende Sem sentir Que está aprendendo Então quando ele Começa a pesquisar Aqui Pesquisar ali Esse é o segredo De quem tem Problemas De necessidades Específicas Ele Para aprender Alguma coisa Ele tem que se interessar Pelo que ele está Tem que ser estimulado A isso Isso é muito importante Deixa eu fazer uma pergunta Para o meu pedagogo Aqui Davi Normalmente A gente fala isso A criança Tem mais dificuldade De aprendizagem Essa questão toda Essa criança Ela tem Algum problema Mais neurológico Mas Ela tem dificuldade De aprendizagem Ela é Eu vou usar Uma linguagem Que péssima Mas só para usar Mesmo Ela é uma criança Que normalmente Acaba Sendo chamada De burra Porque ela tem Mais dificuldade De aprendizagem Ninguém é burro Tá gente Eu estou usando aqui Só para caracterizar Ninguém é burro Na vida Ninguém Mas muitas vezes A gente acaba Chamando a criança Ela tem mais dificuldade É porque a criança É bom Aí que ela vai ter Mais dificuldade mesmo Mas é esse tipo De criança? Bom, o que acontece Celeste É que as pessoas Aprendem de formas Diferentes Só que o sistema Pelo menos o sistema Tradicional Vamos dizer De uma sala de aula O professor Ele é o centro Das atenções Só ele fala Todas as atenções Todo mundo tem que Prestar atenção nele O tempo todo E esse sistema Não é muito Bem Não funciona bem Para quem tem TDAH Ou seja Ele não consegue Ficar prestando atenção O tempo todo Só para aquela pessoa Falando Então O que precisa ser feito É mudar A forma de ensinar Para que essa Porque Ela não é Obviamente A pessoa que tem TDAH Não é burra Ela só Vai aprender De uma forma diferente Que tem que ser Como o Gabriel falou Tem que ser Constantemente estimulada Tem que ser Uma aula Que O professor Não esteja O tempo todo falando Tem que Envolver o aluno Também Colocar ele Como parte Da aula Entendeu Um transtorno Neurocomportamental Explica isso Para a gente Neurocomportamental Porque Na base Do diagnóstico A investigação Que vai ser feita Na avaliação Neuropsicológica É como vai estar Funcionando O processo Atencional Então É óbvio Que em vários Momentos Da avaliação A gente vai estar Investigando Outros domínios Cognitivos Mas Iremos priorizar Muito mais Os testes Ligados A atenção Para perceber De fato Um prejuízo Desse paciente No momento Quando ele está Realizando Os testes Atencionais E ter A atenção Ao que o outro Está falando Principalmente Dentro do contexto Da escola Vai favorecer A aprendizagem Antes da memorização Eu preciso ter A atenção Focada E no momento Que eu não tenho Essa atenção Focada A aprendizagem Não vai acontecer Então O TDAH Não tem Problemas Especificamente Na memória Mas No que Precisa Acontecer Antes Para A capacidade Da gente De usar A nossa Memorização Ocorrer E daí Existem Tratamentos Específicos Seria no caso Com o neurologista Com medicamentos Que vão Favorecer Especificamente A atenção Para que os outros Domínios cognitivos Possam funcionar Com maior Força Com maior Intensidade A gente sempre Fala O TDAH Então o déficit De atenção E também a questão Da hiperatividade Essas duas coisas Estão ligadas Uma criança Que tem esse tipo De transtorno Na verdade Essas coisas Estão juntas Ela é ao mesmo Tempo Hiperativa E desatenta Ela é desatenta Porque é hiperativa Tem uma relação Disso? O DSM-4 Que é a bíblia Dos neurologistas E dos psiquiatras Inicialmente No 4 Citava Os três tipos De TDAH Que seria O TDAH Do tipo Hiperativo Onde vai existir Um predomínio De sintomas De hiperatividade Depois Depois o TDAH Do tipo Desatento Onde vai ter Apenas o predomínio De sintomas De desatenção E o TDAH Do tipo Combinado Onde Dos 18 sintomas Classificados Ele vai apresentar Seis ou mais Sintomas De hiperatividade E também Seis ou mais Sintomas De desatenção E aí Aquele aluno De fato Problema Que os professores Ficam Realmente Uma situação Difícil na escola Caramba Olha só O aluno Requer mais atenção Do professor Etc E aí De repente Vocês Pensam numa escola Preparam uma escola Para receber Esse tipo de aluno Como é que é Essa história toda Mas eu preciso Para o intervalo agora Vou dar minha primeira paradinha E antes de conhecer E falar sobre a escola Eu queria também entender Esses sintomas São seis Dezoito Dezoito No total Nove de hiperatividade E nove de desatenção De desatenção Vamos conhecer esses sintomas Como é que isso Tem alguma causa Dá para a gente pontuar Por que que uma criança Ela tem TDAH Isso Aquelas perguntas Que a gente faz Tem cura Uma criança Não é uma doença Mas tudo bem Tem cura Como é que a gente lida Com essa história Como é que a gente faz Com que essa criança Desenvolva o seu processo De aprendizagem Já já Depois do nosso intervalo Vamos lá Cabeça pra cima Hoje é aqui Conversando com você Sobre o TDAH Você tem uma criança Em casa Que ela é hiperativa Pelo menos você acha Que ela é hiperativa Porque ela é muito agitada De repente Ela está tendo Algum tipo de problema No desempenho escolar E aí você ainda não sabe O que fazer com ela Como ajudá-la A melhorar o desempenho É sobre essas questões Que a gente está conversando Aqui hoje Que talvez possa ajudar você Ajudar também A sua criança O seu adolescente Porque às vezes A gente fica muito irritada Não tem paciência E aí acabou O principal ponto Que uma criança Onde uma criança Com TDAH É afetada É a questão cerebral A questão comportamental Bom, acredito que A questão comportamental Sim Eu acredito que A falta de atenção Ela pode ter alguns motivos Que o psicólogo Que pode Cristiano pode explicar Mas às vezes Isso pode também Vir de casa De coisas Que estão acontecendo Na casa Dessa criança Pais se separando Problemas Que chegam Até eles E eles Bloqueiam Certos Outras coisas Começam a ficar Fechada Para eles Entendeu Então eu acho Que isso afeta O que acontece em casa Pode afetar Na criança Na escola E pode até Direcionar Para esse caminho De ter o déficit De atenção Então Ele tem que ter interesse Ele tem que ter alegria Ele tem que ver Uma saída Uma luz No final do túnel Para poder Ele se sentir Pô, eu vou Seguir essa luz Ele precisa disso A criança O adolescente Nós já passamos Por isso Então nessa fase A gente pensava Nem sabia Que a gente ia chegar Aos 30 Eu não sabia Que ia chegar Aos 30 Passei Mas eu acho Eu acho que É muito importante A gente ter Esse carinho Com as Com as crianças E com os adolescentes Acreditando neles Conversando com eles Tendo um tratamento De escola Psicólogo E psicoterapeuta Também Ou seja Tem que ter Um caminho A traçar Para que Ele saia Do estágio Que ele está E que ele consiga falar Tem muitas crianças Que travam Eles ficam travados E Gabriel Você está falando Sobre essas questões E muitas vezes A gente vai ver Que crianças Elas Carregam Um tempão Na vida Essa trava Com relação A aprendizagem E são crianças Extremamente inteligentes Mas elas tiveram Um bloqueio No momento errado E isso vai Trazer Entrave Para elas Por muito tempo Na vida Não é mesmo? E a escola Precisa ter atenção Para isso Com certeza Uma das funções Da escola É exatamente Identificar Esses bloqueios E De certa forma Destruir Essas barreiras Que a própria Criança Muitas vezes Constrói Com base Na própria Experiência Que ela teve Experiências negativas Que às vezes Traumatizam Elas E a escola Tem que estar Preparada Para atender Essas crianças E Fazer com que Elas sonhem Grande mesmo Que elas Não sejam Paralisadas Por traumas Passados Traumas E às vezes Palavras Questões Que vão Criar Mesmo Comportamentos Que não Tem nada A ver Por isso Que a gente Fala Que o TDAH A gente Está se referindo A isso Porque é sobre Isso que a gente Está conversando Hoje Mas como ele Pode ser Prejudicial Como ele Pode atrapalhar A vida E o desenvolvimento De uma criança De um adolescente Se não for Cuidado Se não for Olhado Eu quero Já já Conversar Um pouquinho Mais sobre A escola Mas antes Eu queria Entender O seguinte Isso não É uma doença Se diz Não é uma doença Como é que é Uma doença É um transtorno É uma síndrome Às vezes a gente Leigo Se perde um pouco No meio Dessas palavras Síndrome Transtorno Qual é a diferença É que dentro Da saúde mental A gente utiliza Por grande parte O termo Transtorno Porque o tipo De avaliação Que realizaremos Ela vai ser Clínica No aspecto De Você está Apresentando Determinados Grupos De sintomas E que de acordo Com as pesquisas Vai se convencionar Em chamar De um Transtorno Tá E aí por isso Que a gente não usa O termo Doença E aí Foi uma perguntinha Que você já colocou Mas já me obriga A falar Da questão Do Você tem cura E aí Em psicologia Na psiquiatria A gente não vai Estar utilizando O termo Cura Mas existe O tratamento Que pode ser Através de uma Psicoterapia De um trabalho De psicoeducação Que é o que acontece Muito No TDAH A família Participando Junto Do processo Para fazer A coisa Acontecer Então Não existe A cura Mas existe O tratamento E que ameniza Os sintomas E que a pessoa Realmente aprende A lidar Mas não Com o mesmo Sofrimento De quando A pessoa não Fazer o tratamento É um outro nível Perfeito E fala um pouquinho Para mim O que é isso De repente O que motivou Você Gabriel A fazer uma escola A pensar uma escola Quando a gente Está dizendo Olha Esse transtorno Está aí Menos de 20% Das pessoas Identificadas Com TDAH Elas não têm Nenhum tipo De tratamento E de repente Você é levado A pensar numa escola Preparar uma escola Para receber Também Crianças Com esse problema O que te motivou Bom O que motivou É a situação De um pai Pai de uma filha Que tem déficit De atenção Eu sou casado Há 23 anos E minha esposa Teve 4 AV6 E isso me fez Ter um Jogado Na criação Dos meus Três filhos E Os três filhos São bem diferentes Eu encontrei Eu encontrei Muita coisa errada Acontecendo Em várias escolas Tipo Se a criança Tem toda a linha De pensamento Correta Numa Matéria Como matemática Numa equação Ele fez tudo certo No final Ele teve Uma falta de atenção E aí ele recebe zero E se ele tem falta de atenção Na prova toda Ele tira zero em tudo Mesmo ele sabendo A matéria Isso Não Não encaixou Na minha cabeça De jeito nenhum E eu ficava olhando Tudo que estava acontecendo E E por exemplo Essa minha mais nova Tem déficit de atenção E As pessoas sabem O que é Ter déficit de atenção A minha escola Ela não é só Para quem tem déficit de atenção São para todos O ensino lá É em excelência Nós somos uma escola Bilingue Cristã E eu Com isso Eu estou querendo mostrar O seguinte Quem tem déficit de atenção Ele pode Ele pode se adequar Aos que não tem É só O modo Ser feito diferente Normalmente Os professores De uma forma Em geral Podem até ficar com raiva Um pouco de mim Mas eles não acreditam Quem não tem esse problema Não acredita Ah, esse garoto Não quer nada Já ensinei E tal Ensinei de novo Ele olha para a minha cara E não Não consegue entender Quem tem déficit de atenção É assim Tem que ter um Um estalo Para o cara entender Tem que ter uma coisa a mais Ele tem que estar Interessado naquilo E o que é diferente Lá Para poder No caso Os professores Mesmo os professores Que ainda não acreditam Mesmo dizendo Que acreditam O que é diferente É o sistema de avaliação O sistema de avaliação É totalmente diferente De todas Outras escolas Por exemplo Se o aluno Vem para a sala de aula Se ele faz Os deveres de casa Mesmo que ele erre Se ele demonstrou Que quis fazer Olha eu fiz Mas está tudo errado Fez Está tudo errado Ok Você vai receber Uma pontuação Por isso Ele soube pensar Ele soube chegar Ele procurou Ele está querendo Você valoriza o esforço Ele tem que ser motivado Se ele fez os projetos Se ele tem um bom comportamento Isso é falado para ele Olha se você tiver Um bom comportamento Se você for legal Se você demonstrar Que quer E tal Se você preencher Tudo isso Fazendo os deveres Você tem a nota 7 O que é um bom comportamento Nesse caso? Um bom comportamento É demonstrar Que quer aprender E isso também depende Muito do professor É como a gente Estava falando Então Mas Eles já sabem disso E existem alunos Pasme Que tem bloqueio De entrar dentro De uma escola Com certeza Ele tem trauma De fazer uma prova Com certeza Ele tem trauma De qualquer coisa Que o professor Vai falar com ele Porque ele já sabe Que ele vai levar Vai ser bombado Isso Vai ser reprovado Exatamente Se ele tiver um errinho Não adianta Ele saber pensar E construir Ele já criou o bloqueio Ele já falou Eu não quero mais saber Eu sou burro mesmo Que se dane Mas na verdade Essas crianças São gênios Eles são geniais Eu posso te dizer Que tem alguns deles Que se sobrensaiem Mais do que Alguns que não tem nada Por que todo mundo Tem que saber matemática Tem que gostar de matemática Exatamente Tem gente que gosta de psicologia Pois é Tem gente que gosta de teatro Tem gente que gosta de música E são habilidades Que elas não são menores De maneira nenhuma Do que Você veja Celeste O camarada O camarada de déficit de atenção Vai sair falando inglês Fluentemente Isso é possível Pois é É uma coisa super legal Não é? Com certeza Com certeza Se a educação física Se a educação física É dada em inglês Se as aulas São dadas em inglês Se ele tem alguma Dificuldade Ele tem reforço Depois Mas ele tem que ser estimulado O tempo todo Ele tem que estar estimulado Entendeu? Uma coisa que a gente aborda muito Tanto na avaliação E depois no acompanhamento Da pessoa com o TDAH Eu falei muito Da questão da família Está entrando junto No tratamento Para conseguir o êxito É o fato Às vezes Dessas expectativas Que os pais têm Em que Os seus filhos Atuem em determinadas áreas Aonde talvez A questão Atencional Se faça Muito necessária E de repente Aquele adolescente Aquele jovem Ele vai seguir Uma determinada carreira Aonde esta função Específica da atenção Não seja tão importante Assim E Mas outras áreas Cognitivas Que estão também Preservadas E que tem Às vezes Alto funcionamento De alguma maneira Poderá ser explorada É verdade Como que acontece No próprio autismo Nos Estados Unidos E tem vários exemplos De cineastra Que tem Autismo Claro Fez um ótimo Trabalho De tratamento Na infância Com essa pessoa E que atua Na questão Das artes E com Uma excelência Muito maior Do que de repente Uma outra pessoa Que não tem o autismo No TDAH Também é a mesma coisa Existe esse lado Das inteligências Múltiplas E que às vezes No momento escolar Não se valoriza muito Porque quando a gente Pensa em disciplina Quais são as obrigatórias Quais são as mais importantes Português e matemática Né E aí depois Entra química E quando você não tem êxito Ali parece que você É um fracassado É um fracassado Vai ganhar os termos É burro Não é inteligente E às vezes a pessoa Já lá atrás Já vai muito bem Biologia Já vai muito bem História E às vezes Não é valorizado Um dos grandes problemas Que a gente vê E graças a Deus Isso tem mudado De maneira significativa É essa questão familiar Né Ah não Eu quero que meu filho Seja médico Eu quero que meu filho Seja advogado Eu quero que meu filho Seja isso Seja aquilo Só que essa criança De repente Ela não tem essa motivação Não tem essas habilidades E aí como ela não tem Essas habilidades Parece que ela não tem Competência para outras E muitas vezes Vai ser um péssimo profissional Nessa área Porque foi forçado Não se teve atenção Para aquilo Para seus pontos fortes Para aquilo que ela Efetivamente faz bem Né É É Muito bacana A gente Falar sobre isso Porque as pessoas São diferentes Cada uma é diferente Da outra E precisa ser olhada Na sua individualidade Né Efetivamente Na sua individualidade Eu já preciso ir Para o intervalo de novo É Paro e a gente volta Eu quero entender Onde que a língua Falar um segundo idioma Pode ajudar E fazer diferença Por exemplo Para crianças com TDAH Né E essa escola Qual é o nome Dessa escola? Recreio Christian School Recreio Christian School Recreio Christian School Que tipo de metodologia Vocês tem professores Que são especializados Eles tem uma formação Diferenciada Ou não Para poder ter foco Nessas crianças Como é que é Como é que isso acontece Tá bom? Vamos para o intervalo Hoje aqui conversando com você Sobre TDAH Transtorno do déficit De atenção E da hiperatividade Né E a gente fala Sobre esses transtornos Para poder Também chamar a atenção Para a importância Das diferenças Né Uma pessoa que é diferente Ela não é necessariamente Para ser deixada de lado E a gente tem que olhar E tratar todas as diferenças Né Super importante Que a gente possa ter atenção A isso E dar o direito As pessoas De serem diferentes Já pensou O que seria do azul Se todos fossem amarelos Né Ia ser complicado Lembra dessa historinha? A gente tem que olhar Para todas as cores Para todas as diferenças E cuidar de cada uma delas Antes de entrar aí No método da sua escola Eu queria entender o seguinte Primeiro Dá uma passada aí rápida O que que são Esses 18 sintomas Né Uma criança que tem TDAH Quais são normalmente Os comportamentos O que que ela apresenta? Então Como eu te falei Tem o grupo Hoje O DSM-5 O grupo de 9 sintomas De desatenção E é importante Que tem uma escala Chamada SNAP Você pode até conseguir Ela procurando na internet É que cita Alguns desses sintomas Né Eu vou dar o exemplo de um Né A pessoa está lendo Um livro Sobre História do Brasil E o pensamento Dela está em outro Tendo um jogo Do videogame É óbvio que o adolescente A criança Ela tem uma tendência Assim a flutuar Tá? Mas o que que vai acontecer Quando você marca o SNAP Né Que se praticar Os sintomas Né É a classificação Né De entre Muito E bastante Né Ou seja Isso acontece Mas de uma forma Muito intensa E que traz Prejuízo Para a vida Do adolescente Né E daquela criança Então em algum momento Por exemplo A gente está aqui no programa Pode ser que em algum momento A gente flutua um pouquinho Né Mas tem algo interno Dentro da gente Que é essa capacidade Da metagognição Que fala assim Opa Vamos ficar atento agora Vamos prestar atenção Que se eu não lembrar do que ela fala Eu vou ficar aqui Sem entender Então esse movimento existe Naquela pessoa que não tem o TDAH E a que tem o TDAH Vai ser tão intenso Que acontece dentro dela E vamos falar do sintoma de hiperatividade Né Tá no meio da sala de aula E tá mexendo Sacudindo a perna Ou tá numa sensação de dizer Que a pessoa tá a mil por hora Né Quer dizer Naquele momento tem que sentar Né E tem que prestar atenção E ela por mais que ela saiba Porque a escola vai direcionar As regras específicas Do que tem que fazer Dentro da sala de aula Ele não consegue dar conta disso Então fazendo esse comparativo Né É porque eu acho que A grande possibilidade De diagnosticar após aos sete anos É porque quando a gente tem um filho Em casa, né Tudo que ele faz Até o mais ajustado Ah é bonitinho É verdade A escoleta Né Aquela coisa toda Aliás, criança que fica muito quieta A gente diz assim Opa, tem alguma coisa errada Né De fato Mas quando entra na escola Tem várias crianças com sete Com oito Com nove anos Que é a mesma idade específica E a gente vai estar percebendo Que o comportamento destoa Né E é importantíssimo perceber Esses quadros de sintomas Né Trazendo tanto prejuízo Em casa Quer dizer A criança Ela vai apresentar Esses sintomas Tanto em casa Como também na escola Para poder fechar Um diagnóstico De TDAH Então Todas aquelas Condutas Específicas Que Quando a gente vai comparar Uma criança Com outras de um grupo São sintomas Característicos Do TDAH Mas tem que ter Essa ordem Do bastante Do exagerado E que vai trazer prejuízo Quer dizer Vai tirar Notas baixas Né Vai muito Para a secretaria Porque o comportamento Está destoando demais Normalmente Uma criança Com TDAH Ela tem dificuldade De terminar uma tarefa Sim Sim Frequentemente Não copia Porque está fazendo Outras coisas Quanto as outras Mesmo sendo crianças Mesmo tendo as suas necessidades Vão conseguir Mesmo no finalzinho Copiar Mais agitada A com TDAH De repente Vai ter Muito Essa questão De não conseguir Dar conta De copiar Depois não tem como estudar E etc E tem as consequências Dessa questão toda Ainda uma para você O que que causa O TDAH? Tem alguns estudos De neuroimagem Que vão direcionar Muito A região Que a gente chama Essa região aqui da frente Do córtex Prefrontal Que existe Nessa Nessa região Do córtex Prefrontal Esse direcionamento Do que a gente chama De funções Executivas Que é A habilidade Do ser humano Em planejar Organizar E executar tarefa Falando até De bastidores Até te elogiando Eu vejo Como isso funciona Muito bem Dentro de você Ou seja Você Muito atenta Você tem As suas fichas Você Quando entra No ar Você está fazendo As perguntas De forma correta O diretor Falando Olha faz assim Faz assim Então A gente percebe Que tem Esse bom funcionamento Dessa região Do préfrontal Em algumas pessoas E em outras Elas terão Que fazer um esforço Muito grande A gente estava Conversando até Nos bastidores Teve uma pessoa Que estava falando Ah não Conheço uma pessoa Que tem a tendência De perder O celular O cuidado Que a gente vai dar Para uma pessoa Com TDAH Vai Vai Em um determinado Lugar Crie o hábito De colocar A sua mochila No seu colo Não coloque A sua mochila No canto Esquerdo Nem direito Porque A probabilidade De você ir embora E esqueça Bicicleta Acontece muito Com o TDAH Vai num lugar E esquece Que foi de bicicleta Vai de bicicleta E volta perto E até o carro E depois Isso não lembra Qual shopping Deixou o carro Fala assim Foi assaltado O TDAH adulto Acontece bastante isso Caramba E você deixa lá Numa vaga Depois não sabe Onde deixou o carro É a vaga E qual lugar Da vaga É um problema Enquanto é muito fácil Para algumas pessoas Questão do extremo Que a gente estava falando É super difícil Para outros Como é que a escola Lida com isso E na escola De vocês Na recreio Christian School Vocês Tem Os professores Eles são Especializados Vocês buscam Capacitar esses professores Para lidar Com essas crianças Olha, antes que o Davi fale Eu quero só falar Uma coisa Por exemplo Que vai acontecer Nesse semestre Com relação A colocar os alunos Em êxtase Querendo participar A nossa escola Vai fazer Uma simulação Da ONU E essa simulação Que vai acontecer Vão acontecer Em todas as turmas Os professores Todos estão Interligados A isso O consultor Da ONU Foi lá Fazer palestra Na nossa escola Falar sobre O que vai ser feito Como é feito Os países E o tema É a erradicação Da pobreza mundial Então os alunos Vão estar falando Em inglês Apresentando as propostas De terra Tudo E as meninas Também Todas arrumadinhas Executivas Ali Exatamente A visão Que é passada E a visão Que foi passada Antes que ele Vai falar também Mas é De estimular O tempo todo Fazer coisas Diferentes Que em outros Em outros locais Não tem Poxa Eu estou participando De uma simulação Da ONU Aqui dentro É verdade isso É verdade Entendeu Então isso faz Com que a criança Se sinta importante Eu posso até Não saber muito De alguma matéria De matemática Mas eu vou falar Eu vou apresentar Vou estudar isso aqui Porque olha Uma coisa é certa Com déficit de atenção Ou sem déficit de atenção Todo mundo gosta de ver série Com certeza Não sei se você gosta de ver série Gosto Com certeza Às vezes você perde uma noite Vendo uma série Várias vezes Você acha que tem Quem tem déficit de atenção Também não perde? Ele tem que escolher a série Que ele quer ver Eu quero ver essa série E o cara vai saber Tudo daquilo ali Tiver que aprender japonês Tudo que tem naquela série Ele vai falar Então ele tem que ser estimulado Eles tem Esse preparo De estimular o aluno Entendeu Eles tem essa liberdade Pode falar Eu acho bárbaro Foco no interesse Naquilo que pode Alavancar Essa criança E aí Como é que é a pedagogia? Você comentou Do preparo Bom, Celeste É um grande trabalho Em equipe Na verdade É equipe pedagógica Psicóloga Família Cada caso É um caso E a escola Tem que estar preparada Para atender Cada um desses casos Específicos Então o que acontece É que o professor Sabe Esse aluno Tem esse problema Específico Você tem que estar Atento Para o que Vai acontecer Em sala de aula Provavelmente Você tem que estar Preparado para responder A essa situação Específica Então é um grande trabalho Em equipe Que envolve família Como eu falei E toda a equipe Mas quando vocês dizem assim E vocês dão destaque Para isso É uma escola Preparada Para receber pessoas Com déficit de atenção Isso Os professores Eles são estimulados A ter atenção Para isso Existe alguma metodologia De testagem Se a criança Realmente tem TDAH Ou não É uma metodologia Mais generalizada Só para O que a gente Quer passar E até Quer passar Para vocês aqui Que estão assistindo É que Como o Davi disse É um sistema Individualizado O aluno É visto como um indivíduo Ele é avaliado Como um todo Então essa avaliação Que eu estou dizendo Ela é uma avaliação Vamos supor O cara não conseguiu Fazer o dever de casa Por que ele não conseguiu Fazer o dever de casa Se ele sabe que Ele ganha ponto Com aquilo Está tendo dificuldade Com aquilo Eu vou dar zero No cara Não Não é também dizer Que lá é uma liberalidade E todo mundo faz o que quer Não é isso É uma visão individualizada O que está acontecendo? Então a gente tem que ter sim Uma parceria com a família Tem que chamar a família Se eles ainda não identificaram Algo de errado no aluno Então a gente procura O psicólogo No caso a família Vai procurar o psicólogo E a gente faz um trabalho Em conjunto E se ele já tem Determinado isso Para a criança Olha Ele tem essa dificuldade A gente vai estar olhando Isso individualizado Naquele aluno ali Você não vai dizer Essa escola não pode ficar Porque essa escola É só para alunos The best Exatamente Eu ia chegar nisso Olha A nossa escola Tem alunos lá Que vão ser Sinceramente Vão ser Primeiros lugares Em várias faculdades Até no Enem Mas nós não queremos Aqueles que Os outros falam Esse cara não vai bem no Enem Então Eu não quero saber desse cara Ele não quer nada Está tirando nota ruim Não O que é isso Lá a gente estimula O aluno A tirar o melhor dele Não importa se ele vai bem No Enem ou não Importa que ele está sendo feliz A criança tem que ser feliz Uma criança que tira a nota ruim Ela não é feliz Aí você vai perguntar Então você está dando nota boa Para ele Não Eu estou estimulando Através dos profissionais Que estão lá Com essa mesma visão Estimulando eles A estimularem esses alunos A eles querer A eles procurar O crescimento E se ele não tiver nota boa Numa determinada disciplina Ele vai ter em outra E isso vai fazer o conjunto Vai trazê-lo para um ponto bacana Outro ponto importante também É que a gente oferece Várias oficinas eletivas Que se o aluno se interessa Por exemplo Trabalhar na equipe criativa Da oficina Tem uma oficina criativa mesmo Da escola Se ele se interessa Em trabalhar com imagem Com vídeo Ele pode participar dessa oficina Que é algo que É do interesse dele também Tem cinema Tem também Eles vão preparar Uma curta-metragem Até o final do ano E eles é que estão fazendo isso Ou seja As propagandas da escola Em facebook Tudo é comandado Pelos alunos Então Eles criam As coisas Eles têm essa responsabilidade Não é uma pessoa Que chega e fala Olha É desse jeito que vai ser Não A gente estimula A essas crianças A crescerem Porque o que é o ensino Na verdade? Exatamente isso O ensino é você ensinar O cara A crescer É Ensinar a caminhar É fazer com que Ele consiga Tirar dele E se adaptar Ao mundo Etc Eu acho que isso É efetivamente O verdadeiro ensino A verdadeira educação Vamos para o intervalo Nosso último intervalo E eu volto Já já Muita gente trata O TDAH Com remédio Com medicamento Aí vai para a vida inteira Medicamento funciona Para o tratamento Dessa síndrome Vamos para o intervalo Depois ele responde Tá bom? Vamos lá Isso aí, né? Como sempre A gente nunca tem condição De esgotar nenhum assunto Nem a gente tem a pretensão De fazer isso A gente quer provocar você Provocar você Para perceber situações Perceber possíveis problemas Às vezes aí Com seus filhos Com seus netos Com seus amigos E a partir disso Do que a gente percebe A gente ter um movimento Ter uma mobilidade De solução Porque na vida O que é mais importante Não é o que de fato Acontece com a gente Mas o que a gente faz Com aquilo que acontece Com a gente O que você está fazendo Você está se deixando Paralisar Deixa não Deixa não Tá? Você vai Enfrenta Entende o problema E busca a solução E aí A vida vai ficar Sempre melhor E isso é uma visão Otimista Não é uma visão Boba Não é uma visão É uma visão otimista Que todos nós precisamos ter Não é mesmo? Isso aí E aí Remédio TDAH Já se trata com remédio Aí começa a tomar remédio Tem que tomar por toda a vida? Sim Se trata com remédio Mas é importante Estar aqui no programa Para alertar Na verdade as pessoas Que se deve tratar Com medicação Quem vai prescrever Vai ser um neurologista Mas é importante salientar Que é relevante Passar por uma bateria De avaliação neuropsicológica Com profissional experiente Com um neurologista Que de fato Acredite nessa questão Multidisciplinar Para que de fato A pessoa que vai receber O medicamento Para a desatenção Necessite do medicamento E não talvez O que a gente observa Por aí Um modismo Um modismo E às vezes O profissional Entrando com medicação E aí não vai funcionar Eu dei o exemplo De ter sintomas específicos Na depressão infantil Que são semelhantes Então de repente A gente vai estar Entrando com Ritalina Por exemplo Ou outros medicamentos Para o TDAH E na verdade O que a criança Está precisando Talvez seja De um acompanhamento Psicológico E medicamentoso Para a depressão Então o bacana Acho que é isso Ter esse cuidado Específico Na avaliação E uma vez avaliado Está tendo prejuízo Vamos entrar Com a medicação Porque o que a gente quer Não é paralisar Essa criança A gente quer impulsioná-la Sim, a questão é impulsioná-la Dar o remédio Para dar uma equilibrada E os outros mecanismos De desenvolvimento De atenção pontual Para ela Que é muito ruim E poder fazer Com que ela progrida E vá em frente Olha só Tem uma pergunta De telespectador Que o pessoal Está querendo saber O seguinte O fato de vocês terem Um ensino mais Individualizado Isso torna a escola Mais cara? Olha Depende As vezes As pessoas acham Que gastar muito Com o filho É um problema Que gera Assim Não é prioridade Na família Depende da prioridade Do pai Da mãe Eu imagino Que tudo Que requer Um cuidado especial Você tem que ter Um controle De pessoas E uma contratação Normal Que é o normal Agora se O governo Puder estimular isso E a minha ideia E missão Até com essa escola É que muitas pessoas Imitem Que o próprio governo Faça esse tipo De Individualização Esse tipo de coisa É uma coisa Que vai de cada um Tem gente Que prioriza Mais algumas coisas Do que outras coisas Tem gente Que tem carro caro Mas não paga Uma boa escola Mas não paga Uma boa escola Para o filho É isso aí Na verdade Quando o próprio governo Diz E está certo Que Por exemplo Uma criança Que ela tem Uma síndrome Diferenciada Ou uma criança Surda Muitas vezes Ela tem que estar Numa classe comum Isso é bom Para a sociabilidade Mas na verdade Precisa ter especialistas Tem que ter alguém Que consiga tratar E lidar com esse aluno Que tem essa diferença Senão não adianta Ela estar numa classe comum Essa criança Vai ser prejudicada E não desenvolvida Então esse olhar É o olhar que realmente A gente sonha Para a nossa escola E já existem leis específicas Inclusive Sobre essa temática Eu trabalhei também Numa instituição Para criança com deficiência Inclusive Para o próprio autismo Antigamente Os pais pagavam Pelo mediador Na escola particular E agora Esse custo Por lei Está voltado Para a própria escola E na verdade Eu acho que é a conduta Que é dividir Nas mensalidades Para que todos De alguma maneira Venham custear E não colocar O fardo pesado Em cima de uma família Que já gasta Já gasta Para que não E o constrangimento Também Então até parabenizar Por ter essa visão Essa iniciativa Do dividir Isso aí gente Muito bom Muito bom Poder conversar com vocês A gente está terminando O nosso programa Eu sei que você tem Uma mensagem Para o especial Para o pessoal Por favor Queria dizer o seguinte Olha A nossa escola Recreio Christian School Ela tem alunos Espetaculares Não só com déficit de atenção E com dislexia Mas 20% Dos nossos alunos São com essas necessidades Específicas Mas eu quero dizer Para você pai Você mãe Que tem o seu filho Que está dizendo Para você alguma coisa Que você pensa Que é malandragem Que é alguma coisa Assim meio Que você está achando Que ele está mentindo Dê valor O que ele está falando Acredita no seu filho Trata ele Vai lá no psicólogo Vai lá no Cuidar dele Porque isso vale a pena O seu filho Vai ser um gênio O seu filho Vai ser um cara Espetacular na vida Depende de você também Claro Vamos pedir a Deus Mas depende de você Tá legal? A família pode fazer Toda a diferença E a gente precisa ouvir Precisa ter olhos e ouvidos Para dar atenção Aos sinais Que as nossas crianças Sempre dão Sempre dão de verdade Gente O programa acabou Não tem mais tempo Só tenho que agradecer A presença e participação De vocês aqui Tá bom? Agradecer a você também Que tá aí em casa E participou conosco Você já sabe Que a gente sempre termina O programa com boa música E hoje A Glaucia Lourenço É que canta pra gente Paz A nossa adoração Pai no céu glorificai O seu nome adorai Teu nome é santo Santo, 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 santo Pai no céu glorificai O seu nome adorai Sem censura glorificai Teu nome é santo, 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 santo Meu pai Ele é o senhor Meu pai Ele é amor Meu pai Ele nos rebebe Meu pai É nosso protetor É por isso que eu te digo É por isso que eu te digo É por isso que eu te digo Teu nome é santo Santo, 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 santo Meu pai Ele é a vida Meu pai Teu nome é santo, 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 santo Pai no céu glorificai O seu nome adorai Mude, tente mudar Cabeça pra cima